Bem-vindo à certificação G-Functional. Este programa de formação contínua é dirigido em especial aos profissionais de fitness que pretendem marcar a diferença investindo na educação, na inovação, nas excelências de resultado e no sucesso profissional. Se é empresário no ramo dos ginásios e off-clubs e pretende motivar, educar e fidelizar os seus instrutores, inovar e dar resposta aos novos nichos de mercado, criando novas fontes de receita e oferecer aos seus sócios novas experiências de treino com valor acrescentado. Então, a certificação G-Functional é ideal para os seus instrutores. A missão da nossa equipa é a de formar instrutores G-Functional na vanguarda do conhecimento. E com o domínio perfeito das várias técnicas e ferramentas capazes de propor e implementar novas experiências de treino, seguros e eficazes, ultrapassando as expectativas dos seus clientes. Os conteúdos dos workshops são elaborados de maneira a adquirir-se progressivamente ao longo do ano, uma biblioteca inescutável, rica em recursos, receitas inovadoras e técnicas avançadas para te manteres atualizado e alcançares a máxima especialização nas tuas áreas de empresa. O nosso programa de certificação consiste em 4 laboratórios G-Functional por ano. Cada laboratório dura 2 dias, sábado e domingo, e consta em média de 16 workshops. Cada workshop tem uma duração de 4 horas. Cada participante pode frequentar no máximo 2 workshops por dia. Para manteres a certificação G-Functional válida, tens de frequentar no mínimo 6 workshops por ano, distribuídos por 3 laboratórios. Não percas tempo. Inscreve-te já e aproveita os 10% de desconto para inscrições efetuadas até dia 19 de setembro. Ficamos à tua espera.